Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de advogado de cumprir pena em sala de Estado Maior Por maioria de votos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que negou o pedido de liberdade de um advogado preso após ser condenado em segunda instância. O réu foi sentenciado a cumprir a pena em cela comum No pedido encaminhado ao STJ, a defesa do advogado alegou que os outros tribunais não precisam seguir o mesmo entendimento do STF sobre a prisão após a condenação em segundo grau e que de acordo com o Estatuto da Advocacia o acusado só poderia cumprir a execução provisória da pena em sala instalada em complexo militar que não tenha grades ou portas fechadas pelo lado de fora, mais conhecida como sala de Estado Maior A defesa solicitou também a suspensão da prisão provisória ou a conversão da pena em prisão domiciliar por conta do estado de saúde do réu, que exige monitoramento e atendimento médico constante Mas ao analisar o caso, a sexta turma confirmou decisão monocrática em que o relator, ministro Nef Cordeiro, negou o pedido de liberdade O magistrado destacou que o STF e o STJ têm entendimento pacificado de que não há constrangimento ilegal nem ofensa ao princípio da presunção de inocência na prisão após condenação em segunda instância Já sobre o direito de ser preso em sala de Estado Maior, o ministro destacou que a questão não foi analisada pela Justiça Estadual o que impede o STJ de dar um parecer sobre o fato Contudo, não existe legalidade no fato do réu cumprir a pena em cela comum pois a prisão em sala de Estado Maior é um direito assegurado apenas em casos de prisão cautelar e não em execução provisória de pena